Música Já estamos de volta no nosso programa Rede Vida Sertaneja Hoje falando sobre luz, né? E a luz brilhou aqui gente, mas eu vi umas pamonhas bonitas aqui Mas tem gente que já marretou uns pedaços aqui, ó Tem pamonha com linguiça, essa aqui tem até pimenta, ó Olha ali no meio, beleza? E uma outra de doce que é pra poder equilibrar, né? E esse bolo aqui, eu como ou não como? Nessa hora, hein? Dá uma fome Então, como eu falei pra vocês agora em atrás Já estava aqui no palco a Iane e João Vitor Uma dupla que veio lá de Goiânia, Goiás Que está aí iluminando o Brasil com essa voz maravilhosa que eles têm E agora vão cantar pra nós Eu vou ficar aqui comendo enquanto vocês cantam, pode ser? Depois nós prozeia? Pode ser, pode ser Então vai, de boia Vamos cantar essa música nossa aqui Birras Duas noites sem dormir pensando em você Aprendi que eu te amo e não vou te esquecer Minha infantilidade te afastou de mim Me perdoa Tudo bem Eu admito que também senti a falta de você Uma flor Eu vou colher no meu jardim pra enfeitar o nosso amor Oh, 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 oh Joga fora as suas birras, meu bem Que vou jogar as minhas também E me abraça, meu amor Quero subir no altar com você Quero subir no altar com você Com toda a minha vida te querer E te amar, ser feliz Joga fora as suas birras, meu bem Que vou jogar as minhas também E me abraça, meu amor Quero subir no altar com você Quero subir no altar com você Toda a minha vida te querer E te amar, ser feliz Com você Coisa boa! Tudo bem Eu admito que também senti a falta de você Uma flor Eu vou colher no meu jardim pra enfeitar o nosso amor Oh, 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 oh Joga fora as suas birras, meu bem Que vou jogar as minhas também E me abraça, meu amor Quero subir no altar com você Toda a minha vida te querer E te amar, ser feliz E te amar, ser feliz E te amar, ser feliz Joga fora as suas birras, meu bem Que vou jogar as minhas também E me abraça, meu amor Quero subir no altar com você Toda a minha vida te querer E te amar, ser feliz E te amar, ser feliz E você, tudo bem? E você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso programa Tudo joia Você é Iane Obrigada Vocês são irmãos, parentes? Não, somos amigos de escola Ah, que legal Bom Recebemos bastante essa pergunta, viu? Bom Bom demais da conta, então Vocês estão cantando lá em Goiânia Nos barzinho, já em algum lugar Tá belezinha Estamos sim A gente tá fazendo eventos Principalmente aniversários Essas coisas assim Estamos lá Bom demais Ainda estudam ainda? Claro Tem que ter faculdade Tem que estudar, né? Não pode largar de mão, não Uma salva de palmas pros meninos Iane e João Vitor aqui Obrigada Vocês sabem que o nosso programa Rede Vida Sertaneja Sempre apresenta esses cantores Que estão já fazendo sucesso regional Mas ainda nunca tiveram Talvez uma aparição na TV E a primeira de vocês aqui na TV, né? Em âmbito nacional Sim, aqui é Daqui uns dias tá deslanchando aí Cantando Brasilzão afora Que Deus abençoe E abra as porteiras pra vocês Vamos fazer o seguinte Eu vou comer mais uns dois pedaços de pamonha ali Enquanto vocês cantam mais uma moda pra nós Combinado? Combinado Vamos cantar a nossa primeira música Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz Que agora tanto faz O nosso amor carrujou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Yeah Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Yeah Que eu já superei Você Uhul O nosso amor carrujou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Yeah Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Yeah Mas eu já superei Eu sei Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Yeah Mas eu já superei Você Já doeu Mas hoje Mas hoje Não dói mais Bão demais da conta Palmas para Iane e João Vitor Aqui no Rede Vida Sertaneja É você que está aí em casa Assistindo nosso programa Ligou a televisão agora Rede Vida Sertaneja Levando mais um programa Para sua casa Hoje falando sobre luz Estamos próximos ao Natal Por que falar sobre luz? Porque o Natal é a festa da luz O Natal surgiu no mesmo dia em que o Império Romano Aquele povo daquela época lá Antes de Jesus vir Celebrava sempre nessa época a festa do sol Então o cristianismo veio e instituiu neste dia O nascimento de Jesus E começou com o Natal sempre iluminado Para mostrar que o verdadeiro Deus É Jesus E não o sol Como o povo achava Que o sol era o deus daquela época Não é? Os babilônios inclusive Achavam que cada estrela era uma deusinha A lua era uma deusa maior E o sol era o deusão Não é? E então o cristianismo Colocou toda essa infraestrutura religiosa Para colocar a gente num ambiente espiritual Verdadeiro Iluminado pela graça de Deus Tá? Então por isso nós estamos falando hoje sobre luz Daqui a pouco tem mais moda com Iana e João Vito Eu também vou cantar uma moda Tchau 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 Tchau